O Partido de Reforma do Primeiro-Ministro Estoniano, Tavio Roivas, venceu as eleições parlamentares deste domingo, após uma campanha marcada pelo debate sobre as relações com a Rússia, de acordo com os resultados parciais. Depois da contagem de mais de dois terços dos boletins, a formação de centro-direita foi acreditada com 29,2%. O Partido do Centro, o principal partido da oposição que defende uma aproximação com o Escovo, recolheu 21%, enquanto tinha obtido 23,3% há quatro anos. Esta formação recebe cerca de 70% dos votos de falantes russos e, portanto, melhorar as relações com o Escovo para garantir a segurança do país. A participação dos eleitores no escrutínio alcançou a taxa recorde de 56%. A Estónia é membro da Zona Euro desde 2011, tem a menor dívida do setor público da União Europeia.